Olá, hoje é segunda-feira, dia 15 de novembro. Estamos juntos nesse feriado da Proclamação da República em mais uma edição do Multiplex Notícias Noite. A partir de agora, você confere os principais destaques do dia. A Prefeitura de Santa Maria Madalena flexibilizou o uso de máscaras em ambientes ao ar livre, sem aglomeração. De acordo com as novas regras, o item de segurança continua sendo obrigatório em locais fechados e nos transportes públicos. Segundo o Executivo, a decisão foi tomada em decorrência da diminuição da quantidade de casos da covid-19 no município e a cobertura vacinal, que atingiu o índice de 75% da população vacinada com as duas doses ou a dose única. Para ler o decreto na íntegra, entre no site da Prefeitura, pmsmm.rj.gov.br. Acesse a matéria completa e clique no link disponível. E Cordeiro também flexibilizou o uso de máscaras em locais abertos, continuando obrigatório em ambientes fechados. De acordo com dados mais recentes, divulgados pela Prefeitura no dia 7 de novembro, 63% da população geral de Cordeiro já tinham tomado as duas doses ou a dose única. Lembrando que os hábitos de higiene e prevenção devem ser mantidos. E a Prefeitura de Araruama divulgou um novo calendário de vacinação contra a covid-19. Nesta semana, adolescentes de 12 a 17 anos tomam a segunda dose da vacina. Amanhã, terça-feira, é a vez dos jovens de 17 anos. Pela manhã, os meninos e à tarde, as meninas. Sempre nessa ordem. Na quarta, dia 17, será a vez de quem tem 16 anos. Na quinta, adolescentes de 15 anos vão receber a segunda aplicação. Na sexta, serão os de 14. E o calendário reinicia na outra semana. Na segunda, dia 22, jovens de 13 anos completam a imunização. E por fim, na terça, será vacinado quem tem 12 anos. A vacinação acontece na Praça Menino João Hélio e na Subprefeitura de São Vicente, das nove da manhã às quatro da tarde. Lembrando que os jovens precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis e ainda levar RG, CPF, comprovante da primeira dose e comprovante de residência. É importante frisar que a batalha contra a covid ainda não está ganha. E por isso, quem ainda não tomou a vacina ou não completou o esquema vacinal deve procurar uma unidade de saúde. E em Cabo Frio, pessoas físicas e jurídicas que têm autorização municipal para trabalhar com barracas de praia, serviços de escolinha e turismo náutico vão passar pelo recadastramento obrigatório. Para se recadastrar, os interessados podem acessar o site da Prefeitura, clicar na matéria e entrar no segundo link disponível. Para quem preferir, a regularização também pode ser feita presencialmente, na sede da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, na rua Flores Bela Rosa da Penha, número 292, no Braga, de segunda à sexta, das oito e meia da manhã às cinco da tarde. Em Tamoios, o recadastramento pode ser feito na Avenida Independência, número 5.588, em Unamar, no Shopping Unapark, bloco B, sala 3, nos mesmos dias e horários. Segundo a Prefeitura, quem não renovar vai ficar sem autorização para trabalhar. Ainda em Cabo Frio, a Secretaria de Educação informou que o atendimento presencial no setor de recursos humanos será suspenso amanhã. O motivo é a necessidade de atendimento para o chamamento público do processo seletivo simplificado de 2021. As solicitações deverão ser encaminhadas para o e-mail contato.educação.rj.gov.br Os serviços retornam na quinta-feira, das nove da manhã às quatro da tarde. E nessa semana, o Detran realiza mais uma rodada do Serviço de Vistoria Itinerante de Veículos. Quarta-feira, dia 17, é a vez de Cantagalo. Serão oferecidos serviços de transferência de propriedade, jurisdição ou município, alteração de características, inclusão de GNV, licenciamento anual, baixa ou inclusão de alienação, mudança de cor ou de endereço, retificação de dados, primeira licença, emplacamento, entre outros. O agendamento prévio deve ser feito pelo site detran.rj.gov.br ou pelo teleatendimento no número 21-3460-4040. E para você que está em Búzios ou em Arraial do Cabo, fique atento. Na manhã do último sábado, um animal marinho chamado caravela portuguesa foi encontrado na praia de Jeribá. Já em Arraial, ele foi visto na prainha, na manhã desta segunda-feira. Apesar de lindos e coloridos, esses bichinhos podem ser perigosos. E por isso, qualquer banhista que veja um animal como esse, é melhor manter distância. A caravela portuguesa pode provocar queimaduras e, em casos mais graves, choque anafilático. Além disso, também pode soltar uma toxina paralisante. Perigoso mesmo esse animal, hein? Atenção redobrada nas praias. E quem vai pegar a estrada hoje deve enfrentar movimentação no trânsito, na volta para casa. A concessionária CCR Via Lagos estima que cerca de 38 mil veículos passem pela rodovia nesta segunda e 28 mil amanhã, terça-feira. Um esquema especial está sendo realizado desde sexta-feira, com equipes de socorro e mecânica. Lembrando que para ter uma viagem segura e evitar acidentes, é importante revisar os veículos, obedecer as sinalizações e os limites de velocidade da rodovia. Mudando de assunto, o grupo Silvana Gin completa 40 anos em 2021. Nessas quatro décadas, a principal escola de ginástica de Nova Friburgo participou de grandes eventos nacionais e internacionais. A instituição também oferece a crianças e jovens com menos recursos a oportunidade de fazer parte da equipe através do projeto social INEC. Conheça um pouco mais sobre o grupo na matéria de Bianca Chabudé e o Arley Freiman. Acrobacias, coreografias e muita elasticidade. A ginástica para todos reúne diversas modalidades desse esporte e dá oportunidades a um maior número de ginastas. Eu procuro aproveitar o que cada atleta tem de melhor. Alguns são muito bons na acrobacia, outros são muito bons na parte coreográfica. Então eu vou fazendo a coreografia de acordo, vamos dizer assim, explorando o que cada um tem de melhor e tentando fazer essa composição. O grupo Silvana Gin completa 40 anos em 2021 e como presente a equipe foi selecionada mais uma vez para o evento Gin na Estrada, que será realizado em 2023 em Amsterdã. O evento não é competitivo e sim uma forma de reunir as melhores equipes de ginástica do mundo para apresentações. Não existe assim, uma medalha de primeiro, nem de segundo, nem terceiro lugar. Existem esses prêmios, né, que para mim são muito, muito importantes porque a gente pode abranger um número maior de alunos. O grupo tem ainda um trabalho social que atinge um grande número de jovens da cidade. O Éder, por exemplo, já foi aluno e hoje é professor do grupo. O grupo em si tem um papel muito importante, acho que não só na minha formação, como nós diversos outros já passaram por aqui, porque assim como eu não tinha condições na época de arcar com uma mensalidade, tem dezenas de crianças também que hoje não conseguiriam. Então se não fosse esse projeto, de repente não teriam o Éder da Vida à frente do grupo hoje. Amanhã poderão ter outros também. E como o grupo participa de diversas apresentações nacionais e internacionais, é preciso uma força-tarefa para arrecadar dinheiro suficiente para uniformes e viagens. Eu já vendi até churrasquinho na rua, crepe, ajudando o grupo junto com eles, né, fizemos diversos eventos porque nós temos muitos alunos que não têm condições de pagar um figurino caro. Então o que a gente faz? Muitas vezes a gente faz uma campanha, ganha até o material ou compra o material e dentro daquele material que a gente tem, a gente procura criar o figurino. É muito gratificante, né, você saber que você não vai excluir aquele aluno por ele não ter o recurso de pagar um figurino e ao mesmo tempo do grupo ir bem, né. E todos os esforços e anos de dedicação resultam em ginastas felizes e apaixonados pelo que fazem. É uma coisa muito importante, que tem um lugar bem especial para mim e que eu gosto bastante de fazer. Eu procurei só para o hobby mesmo, mas depois eu descobri que aquilo é uma paixão. A ginástica foi onde eu me encontrei porque foi um lugar onde eu fiz diversas amizades, foi um lugar onde eu consegui colocar as minhas emoções e eu sabia me expressar de uma forma diferente através da dança e através da ginástica. Realmente incrível esse trabalho. Parabéns por esse projeto que realmente muda a vida de tantos jovens e ainda leva o nome de Nova Friburgo para vários lugares do mundo. A gente encerra o programa de hoje ainda falando sobre solidariedade. Com o Natal se aproximando, é hora de ajudar aqueles que mais precisam. O Lar Abrigo Amor a Jesus em Nova Friburgo divulgou a lista de desejo dos idosos da instituição. A campanha de adoção dos vovôs e vovós é uma tradição anual e os itens pedidos vão de roupas, sandálias e até bonecas. Para participar, basta selecionar o nome do idoso que deseja presentear e fazer a entrega diretamente no Laje, que fica na rua Souza Cardoso, 403, no bairro Lagoinha. As informações podem ser solicitadas no site ou nas redes da instituição ou pelo telefone 2522 5130. O Multiplix Notícias Noite fica por aqui. Essas e outras informações sobre as regiões serrana e dos lagos do Rio, você confere no nosso portal. Uma ótima noite para você e um bom finalzinho de feriado. Legenda Adriana Zanotto